Tchau! E ele, diferentemente do Grido, ele é um cara mais defensivo, mais pra preservar a posição do que propriamente atacar como o Nien Nambi é o jeito dele, né? Ele é voltado para o ataque. Bom, vocês vão lá, vamos fazer a mesma coisinha. Tá, beleza. O bochechudo, o fofão. Então vamos lá, vamos mostrar as habilidades dele, tá? E vocês podem ver que na direita a gente tem um botãozinho meio estranho ali, que é o seguinte, ele tem um canhão de pulso que carrega muito rápido, olha isso. Ele é muito bom. No Y, a gente tem uma torreta, a gente tem que segurar um pouquinho pra usar, só que ela é uma torreta do nada, tá? Ele é diferente. Enquanto ela vai matando, ela vai enchendo aquele círculo amarelo e vai fazendo upgrades. Então vamos conferir isso aqui ao vivo, vamos fazer os inimigos chegarem um pouco mais perto. Enquanto isso, eu vou plantar umas minas aqui de proximidade, que vocês podem ver. Ah, minha torre não tá pegando eles ali. Então, pera aí, deixa eu pôr ela mais pra trás aqui. Eu vou pôr ela mais pra trás e eu vou zerar... Ah não, esse é o Pregrade, tá? Eu pus bem no canto do mapa, bem no limite mesmo. Vocês viram que ela foi destruída e ela voltou pro nível zero, tá? Então, você precisa pôr ela numa posição boa pra não ter que recolocá-la e zerar o upgrade dela. Ó o cara ali querendo matar minha torreta. Morre aí. Acho que ele tá com uma DH-17, né? Acho que essa é a arma dele. Ó, ela vai matando e aprimorando. Deixa eu ver se eu matar, eu consigo aprimorar ela. Eu acho que sim, hein? Eu consigo aprimorar também matando os inimigos. Eles vão nascer ali agora do outro lado. E eu posso colocar até quatro dessas minas de proximidade, tá? Bomba de proximidade, né? Que é o nome aqui. Talvez ela esteja já no nível máximo. Vamos ver se os inimigos chegam perto dela. Olha, tá conseguindo mirar uns caras um pouquinho mais longe, acho que agora. E matou bem rápido. Então vamos lá pro modo multiplayer, no modo heróis versus vilões, pra mostrar aí na prática. Vamos ver se eu consigo jogar bastante com ele. Olha, consegui de primeira. Consegui o Nii Nambi de primeira, cara. Vocês viram? Quando você entrar nessa terra, nessa roda, põe tudo pra direita pra você selecionar. Porque se tiver alguém na mesma sala aí, jogando com você, no mesmo time, que tenha o DLC também, você vai concorrer com ele pra usar o Nii Nambi, caso o cara queira também, né? Então vamos esperar aí o outro time. Precisa de seis heróis pra começar. E vocês estão vendo aí que a gente tem a possibilidade de jogar com oito agora, né? Eles fizeram um inteligente sistema, né? Eu tô jogando com quem não tem o Season Pass, é o que eu acredito. Senão, eu nunca ia conseguir pegar o Nii Nambi. E, pelo menos nesse modo, você não precisa selecionar o Season Pass. Eu posso jogar com o Nii Nambi, tipo, no Walker Assault. A diferença é que quando eu for selecionar o herói, o vilão, eu vou ter uma quarta opção. E quem não tem esse DLC vai ter as três clássicas. Depois eu posso trazer uma opinião sobre o DLC em si, tá? Então vamos lá. Ih, eu devia ter subido aqui pra colocar a torreira um pouquinho mais pra cima. Vamos pôr ali pra frente. Já tá o Boba Fett querendo invadir. Só tem dois heróis? Ô caramba. Ih, cuidado aí. Olha quem tá aqui. Destrói essa porcaria aqui. Bota aqui o negocinho. Vem aqui, ô gringo. Foge não. Já protejo bem a área aqui. Não, cara. Não trava. Não trava que é feio. Ó, tem gente ali embaixo. É o Grido, correndo que nem louco. Ah, eu demorei pra puxar essa sniper, hein? Mano, ela carrega muito rápido. Pega aí, pega o Power Up aí. Deixa pra eles não. Ai, que bonito. 300 de dano. Vixe Maria. Fizemos um sanduíche nele. Vamos lá. Vamos ver se eu saio de novo de herói e consigo pegar, né? Tá difícil. Eu não tô conseguindo entrar mais de uma vez em seguida. Ah, claro. Tem cinco jogadores. E só eu fiquei de fora. Dos heróis. Valeu. Obrigado, obrigado. Como eu tô de DH-17. Vamos por aqui. Eu tô com um tiro de precisão, não, cara. Era pra eu com um tiro explosivo, ó. Vacilei na minha mão aqui, hein. Cadê ele? Ele já era. Tá no embaixo. Nossa senhora. Vocês viram como é rápido pra matar com ele? Bom, guardinha de honra. Caramba. What? Vamos lá, fazer a mesma estratégia. Vamos, primeiramente, fechar aqui. Fechar aqui. Ih, não carregou ainda. Não tem o dó desses caras. Lá embaixo. Estão por baixo. Não vamos deixar você escapar assim. Vamos descer. Ele é muito rápido, mano. Muito rápido, esse cara. Puta que pariu. Tá aprimorando minha... Tá aprimorando minha... Meu Deus. Cadê os outros? Caramba. Ih. Foi, tava defendendo. Nossa, morre. Toma. Só tem eu nessa tela. Pelo amor de Deus. Vamos ver se eu consigo agora... Mano, que vergonha. Os caras com menos... Eles não perderam, acho que, nenhum herói. Nossa, com... Nossa, que vergonha, cara. Vamos lá. É bom que eu vou testando aqui. O... O Nini Nambi. Eu joguei uma partida com ele antes. Aí fiz o vídeo testando lá, mostrando pra vocês as habilidades. Ainda não tô daquele jeito, né? Tem que dar aquela desculpinha. Vamos lá, vô. Pelo amor de Deus. Os caras são... Só eles dois, eles levaram cinco caras. Acho que eles vão fazer a mesma estratégia. Aí, olha lá. Falei. Bom, eles são... Eles não tem ataque de longe, cara. Bom, mano. Se o Dart vim por aqui... Opa! Vem aqui, vem. Seu trouxa. Ah, pelo amor de Deus, né? Não dá. Os caras estão em dois só. Como é que vai vencer, mano? Nossa, cadê os outros heróis que os caras conseguiram morrer, gente? O cara que tava com o look conseguiu morrer, mano. De look. Tchau. Bom, esse é o grande problema do jogo atualmente, né? As pessoas saindo... Vocês viram, está apenas com um jogador ou outro time. E eu só tô continuando aqui pra poder testar pra vocês mesmo o herói. Ah... O grande problema do jogo é isso, cara. A falta de jogadores. Vamos ver como eu consigo tirar dele. Puta, se eu acertasse, né? Meu Deus. Ah... Isso aí eu acho que é reflexo das más decisões de marketing, de game design, né? Esse negócio de... Mano, o cara tá vivo ainda, mano. Então, muita gente acabou parando de jogar o jogo justamente porque o conteúdo é fraco, assim, né? O conteúdo do jogo base. Então, muita gente já abandonou, enjoa rápido do jogo e tudo mais. Bom, agora a gente... Ah, entrou um cara no time dos caras. Ah, é quase 300. Acho que dá pra tirar até 300. O cara morreu ali. Caramba, já carregou? Ah, caramba, ele tá refletindo. A da torreta. Ah, viado! Caramba, ele pegou meu kill. Bom, galera. Esse aí foi o Nien Nambi. Agora vai começar a encher, talvez, ou não. Os caras saiam de novo. Vamos torcer pro jogo, sei lá. Ele vai ter que ficar de graça no EA Access. Isso eu acho que é inevitável porque não tá legal. A comunidade tá meio vazia. Infelizmente, né? A mecânica do jogo eu gosto muito, mas tá com esses problemas aí. Então é isso aí, galera. Valeu por ter assistido. Vou ficando por aqui. Um abração do bigode. Tchau!